Vocês viram o trailer do filme Matador de Aluguel, que marca a estreia de Conor McGregor como ator? Eu não entendo muito de cinema ou atuação, e talvez a familiaridade com o indivíduo influencie nessa minha avaliação. Mas fiquei com a clara impressão de que o bicho é natural pra coisa, leva jeito. Pega o Jorge St. Pierre, por exemplo, que também tentou carreira em Hollywood e fez até o filme do Capitão América. Outra pegada, bem mais engessado, travado, claramente era o iniciante que tava ali pela carreira egressa. Beleza, caos, porradaria, briga em bar, é tudo muito familiar. Como se Conor McGregor estivesse treinando, fazendo laboratório pro papel há 10 anos. Muita gente até perguntou lá no Instagram do Sexto Round se era filme ou documentário. Ainda assim, Conor parecia livre, à vontade. E a curiosidade do numeroso público do MMA, que quer saber se ele vai pagar mico ou vai tirar onda, é explícita. Porque o trailer do filme, lá no canal da Amazon Prime Video, já tá com 15 milhões de visualizações em 3 dias. Sendo que esse filme não vai pro cinema, vai direto pra plataforma de streaming. No Instagram da Amazon, mais 21 milhões de visualizações. Só o trecho que eu botei no Instagram do Sexto Round pegou 107 mil. Eu, por exemplo, nunca tive assinatura da plataforma, mas vou ter que fazer pra conferir o resultado e transmitir aqui. E o que o meu caso pode representar? Uma demanda monstruosa. Não tem jeito, o cara é magnético. E essa demanda, naturalmente, o levará a novas oportunidades. Talvez projetos ainda maiores e papéis com mais destaque. Não que estrear ao lado do Jake Gyllenhaal seja pouco, mas claro, tem pra onde subir. O Carrano disse muito bem no podcast do Sexto Round que o trampo de ator é muito mais complicado do que as pessoas imaginam. Não é só chegar, botar o figurino, ligar a câmera e falar. São meses e meses de gravações, muita coisa pra decorar e afinar. Você grava a mesma cena centenas de vezes, às vezes por 15, 18 horas por dia. Tem a convivência com gente que você nunca viu, depois mais meses viajando, promovendo filme, etc, etc. É mais um trabalho em tempo integral. E nem todo mundo que é destaque em outro setor está afim de se dedicar dessa forma. Muito menos quem já tem mais de 100 milhões de euros em patrimônio. Ronda Rousey, por exemplo, não curtiu. Preferiu ficar só no Telecatch. McGregor, de repente, leva jeito pra coisa. Mas, de repente, quer ficar mais com os filhos ou até viajar, ficar no iate em festas. De uma forma ou de outra, é certo que se os números agradarem, a indústria cinematográfica vai tentar puxar o cara de tudo quanto é maneira. E, nesse instante, receber milhões de dólares pra atuar pode soar mais atraente do que acordar cedo, levar soco na cara e correr risco de humilhação pública, de nocaute, fratura, finalização. Ainda mais considerando que McGregor completa 36 anos em 2024. O seu auge físico, como peso leve, já passou. A chance dele voltar e dominar qualquer categoria, vencer todos os tops, é zero. Claro, ainda dá pra entreter, fazer muito dinheiro no esporte, lutas divertidas, etc, etc. Só que aí entra um dilema muito duro pra alguém tão vaidoso e bem-sucedido quanto McGregor. Eu quero só fazer parte, compor elenco? Ignoro que sou um atleta sem qualquer aspiração esportiva e me contento só com a parte comercial? Porque enfrentar Michael Chandler com 77 ou 84 quilos já é exatamente isso. Uma total ausência de objetivo. É dar as mãos pro fim. Porque o Chandler não é o maior nem o mais difícil desafio. É apenas alguém minimamente conhecido que McGregor acha que pode vencer numa faixa de peso que é incompatível com seu biotipo, porque ele não quer fazer todo o trabalho. Ah, Renato, mas é só uma luta de aquecimento. McGregor vem de lesão complicada e tá parado há quase três anos. Um, tá parado esse tempo todo porque quer. Ele já tá clinicamente curado dessa lesão há mais de um ano e meio. Ou seja, muitas outras prioridades, incluindo a gravação desse filme, passaram na frente de lutar MMA. Dois, ainda que vença, pra onde ele vai? McGregor não tá ficando mais jovem. Ele pretende disputar o cinturão com 37, 38 anos? Ser o primeiro campeão dos leves com mais de 35? Em qual categoria? E se ele ficar depois mais um ano parado? Pensem também na possibilidade de dar zebra. E uma derrota pro Chandler basicamente enterra a sua carreira. Porque seria, pela primeira vez, perder pra alguém com um cartel negativo no UFC. Vejam bem, McGregor virou esse fenômeno global pela junção de personalidade caótica, carisma com sucesso esportivo, carreira ousada. Ele sempre foi expansionista, sempre aumentava o grau de dificuldade. Seus desafios iam ficando maiores e mais difíceis. E ao mesmo tempo ele falava que ia fazer e fazia. Foi do Dustin Poria pro Chad Mendes. Do Chad Mendes pro José Aldo. Do José Aldo pro Rafael dos Anjos, que aí virou Nate Dias com 77 quilos. Do Dias pro Ed Alvarez, o campeão dos leves. Depois Floyd Mayweather e Habib Nurmagomedov. Esse trecho representa o auge de popularidade do cara no esporte. Depois entrou numa descendente. Pinsou o semi-aposentado Donald Cerrone e foi infeliz ao dar um passo atrás. Reativar a rivalidade com Dustin Poria. E se o McGregor megalomaníaco voltasse? Se ele aprendesse essa lição? Que o passo à frente o leva à glória e o passo atrás o ferra? Um que pensa, bom, tô envelhecendo, não tenho mais muitas lutas nesse esporte. Não faz tanto sentido me matar pra reconquistar o que eu já conquistei. E ao mesmo tempo as portas de Hollywood estão escancaradas pra mim. Que tal então um tudo ou nada pra me despedir do esporte de forma corajosa ou quebrar a banca? Atingir um patamar lendário, absolutamente inédito. Em outras palavras, pra que McGregor tente se tornar o primeiro triplo campeão da história do UFC, basta ele querer. Porque Leon Edwards, que tá disponível, aceitaria com um sorriso no rosto. E Dana White, que precisa causar impacto na luta principal do UFC 300, estaria salvo. Aí pro Michael Chandler não ficar chupando o dedo, basta recontratar o Nate Diaz, que tá doido pra voltar, e bota esses dois no card principal desse mesmo UFC 300. O UFC 300 ficaria maior do que o UFC 200 e o 100, e McGregor teria uma pequena chance de fazer ainda mais história. Sim, a lógica indica que veríamos alguns rounds de tortura televisionada. Mas de novo, pra ele, a essa altura do campeonato, cumprir tabela não dá mais onda. A lei é, pra ganhar grande, tem que arriscar grande. Ele virou astro seguindo isso. Até pensando na imagem dele pro futuro, pra próxima carreira. Morrer atirando bravo, apostando alto, é melhor do que competir por nada. Ou pior, perder pro Chandler. Perder pro Edwards é esperado. E mesmo se perder e depois mais pra frente quiser de novo, o Dana White vai sempre recebê-lo de braços abertos. A hora de tentar dar um tiro pra lua é agora, enquanto ainda tem 35 anos. Então, considerando tudo isso, todo mundo ganha se Conor McGregor resolver botar de novo a cabeça na boca do lobo. Imagina só se ele vence. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Vocês acham que essa que é a luta principal do UFC 300, que tá sendo costurada nos bastidores e envolve grandes quantias, e por isso que tá demorando? Ou o McGregor é vaidoso demais, jamais toparia, né? É correr o risco de apanhar na frente de todo mundo, dessa forma, num casamento tão ruim? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like aí pra ajudar o canal a circular pelo menu lateral no YouTube. é muito importante pra gente. E não perde a resenha de ontem, em que eu falei sobre Jailton Malhadinho ser campeão do peso pesado até agosto. Como o Tom Aspinall ajudou o passe expresso do brasileiro até o topo, que com menos de oito lutas já pode estar vestindo o cinturão dos pesos pesados. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.